A mãozinha pra cima, senhor Vem, Brasília, canta comigo, vem Pensei muito pra falar Tudo que eu pensei Tá guardado aqui Já são duas da manhã E eu sono que não Mas eu sei que quando eu te encontrar A garganta vai secar E tudo que eu pensei Eu não vou lembrar Perco o foco e tremo tanto quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça Pelo meu beijo, sabe de tudo Sem traduzir, vai entender Pensei muito pra falar Tudo que eu pensei Tá guardado aqui Já são duas da manhã E eu sono que não vem Mas eu sei que quando eu te encontrar A garganta vai secar E tudo que eu pensei Eu não vou lembrar Me diz que eu sento Me diz que eu sento Pego o foco Me tremo tanto quando te vejo E não consigo dizer o que eu quero Então me abraça Que eu te conto Pelo meu beijo, sabe de tudo Sem traduzir, vai entender Te amo Te amo Eu amo vocês